Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações aos inscritos. Podemos observar nesse mapa de monitoramento global, em tempo real, vários sismos. Dentre eles, um sismo poderoso que houve no sul da Argentina. Inclusive está emitindo uma onda azul, demarcando um tremor forte. Outro, bem na Ásia. E vários outros pontos acusando tremores moderados. Hoje, dia 30 de outubro de 2018. Podemos observar o detalhamento dos sismos que vem ocorrendo. Correndo de ontem para hoje, dia 30 do 10, houve um tremor de magnitude 5.6. Podemos observar que de uns dias para cá, já começou a ter tremores moderados e fortes. Teve, alguns dias atrás, que já estavam prevalecendo tremores leves. Aí, para a impressão que se dá, de acordo com o que está acontecendo, quando tem uma sequência de tremor leve, a pressão que dá é que o interior do planeta acumula energia. E aí, ele começa a bombardear, a colocar essa energia para fora, a expulsar, a expelir esse tipo de energia. Então, quando tem uma sequência de tremor fraco, logo após, já começa a ter uma sequência de moderado para forte. Então, vejamos esse de 5.6, na Grécia, 40 quilômetros de profundidade. Um leve, 4.8, um leve quase que moderado, hein? Na verdade, era para ser moderado. De 4.9, moderado na China. Um forte na Nova Zelândia, dia 30, hein? Olha só, pessoal. Vou dar um clique aqui, para a gente poder ver. Ou seja, a partir de 6, já se torna um tremor de terra forte. Então, podemos observar o detalhamento. Na Nova Zelândia, 64 quilômetros de Waitara. Magnitude 6.1, classificado como forte. 227 quilômetros de profundidade. Energia, está aqui em TNT. Em TNT, significa trinitrolueno. Ou seja, dinamite. Aqui está esse número alto aí, olha. 21.180, né? Olha só. Está demorando, apareceu. Deve ser a internet lenta. Ah, agora está aparecendo. Não, não vou olhar por aqui, não. Por aqui não é muito... Não tem como fazer o que eu quero. Vou ver é pelo outro lado. Vou ver pela página principal, que é melhor. Então, deixa eu ver. Eu confundi aí, pessoal. Não foi na Ásia, não. Eu olhei rápido. Foi na... Foi na Oceania. Foi na Nova Zelândia. Falei que era na Ásia, mas foi na Oceania. Então, tem um tremor forte. Que vale a uma bomba atômica. Tentando dar um zoom aqui. Então, o que eu venho ressaltando... Que o tremor de terra, né? O terremoto, ele é normal. Isso aí é normal. Mas o que vem ocorrido... É um acúmulo muito grande, né? De energia... No centro, no centro do planeta. Que tem chocado muito, né? As placas. Inclusive, a terra vem tremido. Mesmo onde não tem o encontro das placas. Olha só. Vamos dar uma olhadinha nos outros. Agora, a questão... É interessante. De 2000 pra cá... Foi feito um gráfico. Um aumento... Crescente de sismo. Só que o sismo vai aumentando desde a década de 80. Não é desde hoje. O sismo está aumentando de uma forma graduativa. Então, podemos observar... Esse da Nova Zelândia, 6.1. Um outro moderado na região central do Pacífico. 5.8. Tá? Tem o tremor moderado. Outro moderado na Colômbia. Um outro moderado na Indonésia. Outro moderado nos treitos de... De Drake. Podemos observar que foram bastante tremores moderados, hein? Outro nos treitos de Drake. A Argentina também sofreu vários avalos. Um leve... Que até 4.9 é leve. 5 já não se torna moderado. Tá? Podemos até observar aqui, ó. 5.3 já é moderado. Então, até 4, vamos dizer assim. A grosso modo, tá? A grosso modo. Medindo 4 na escala Richter, já é considerado... É considerado... Até 4. Então, até... 5 já é considerado moderado. Então, entre, vamos dizer assim, 5 até 6. 5.9 moderado. Deu 6, já é considerado forte. 5 moderados... 3 moderados aqui em sequência. Na Filipinas. Índia e Filipinas. Todo dia 29. Então, entre o dia 29... E o início, né? Do dia 30. Isso um pouco... Já passou de meia-noite. Ainda começando ainda... Ainda continua tendo... Tremores. Olha lá, mais tremores moderados, ó. Ilhas de Vanato. Um forte... No estreito de Drake. Olha só. Que lugar é esse? Vamos ver. Estreito de Drake. Magnitude 6.3. Considerado forte. 10 quilômetros de profundidade. Acredito que foi em cima de uma falha. Equivale a duas bombas nucleares. Vamos observar, pessoal. Olha só a quantidade de tremor... Que houve. A concentração poderosa aqui, né? Que houve entre as placas, hein? Nossa Senhora. Olha só. As placas tectônicas estão se movendo com muita... Ferocidade. As placas estão ferozes. Então, tudo tem porquê e para quê? Então, por que elas estão se movendo com tanta intensidade? Olha só. Muito interessante, hein? Então, temos aqui... Essa placa... Essa placa aqui... É a placa... Sul-Americana. Placa sul-africana. Então, justamente... Que tremor aqui foi na Argentina. Justamente em cima de uma falha. Entre uma placa tectônica e outra. Estreito de Drake... Estreito de Drake... Para a Argentina. No sul da Argentina. No sul da Argentina. 6.3. Podemos observar que foi no oceano, hein, pessoal? Foi no oceano. Se fosse um tremor... Se fosse uma... Energia maior... Poderia dar um tsunami no sul da Argentina. Se fosse um tremor aí... Medindo 7.8... 8.2... Aí era um tsunami na Argentina. Faltou só empregar mais energia. Tá? É isso aí, ó. Aqui é uma... Salinha azul. É uma falha tectônica. Então foi em cima da falha. Entre uma placa tectônica e outra. Então... No dia 29 houve... Vários... Tremores, hein. Vários tremores. Olha só. Vou repetir, hein. Olha só a quantidade. Leve. Tem a demarcação em branco. Forte. Essa demarcação aí... Quem não gosta de falar essa cor, né? Uma cor rosada, né? Pois é. Moderado fica em azul. Nós podemos observar aqui... Houve vários tremores. Forte e moderado. 5.6. Moderado na Grécia. Forte. Nova Zelândia, 6.1. Moderado. Região central do Pacífico. Moderado na Colômbia. Moderado na Indonésia. Vamos ver. Está na hora que eu me perco aqui. Cadê a Indonésia? Parê na Indonésia. Moderado no estreito de Drake, 5.5. Moderado, 5.8. De novo no sul da Argentina. Estreito de Drake. Moderado, Filipinas. Índia, Filipinas. Moderado, Filipinas. Perú, 4.5. Leve. 5.0. Ilha de Vanato. Estreito de Drake, 5.3. Foi aquele tremor que eu mostrei. Dia 29. Moderado. Na Ilha de Sanduíche. Japão, moderado. 5.5. Forte em El Salvador. Então, estamos no dia... Agora podemos ver que no dia 28, olha só a diferença de um dia para o outro. Olha só a quantidade leve. Então, a impressão que dá é que acaba sendo perigoso quando os tremores estão leves. Porque parece que acaba acumulando grandes quantidades de energia. É como se fosse uma panela de pressão. É isso que eu observei. Quando dá uma sequência muito grande de tremores, bem nevinho, Parece que o planeta fica acumulando energia e acaba descarregando. Igual no dia 28, olha só a diferença de tremores leves, olha só poucos moderados. Dia 27, olha só a sequência, olha só. Olha só. Até no dia do alinhamento, houve poucos tremores, olha. O que o alinhamento foi no dia 24, olha só. Nem o alinhamento causou tanto... Tanto... Tanto tremor. O alinhamento acabou no dia 27. O alinhamento entre... O Sol, Vênus, Terra, a Lua e Urano. Não causou tanto efeito. Talvez sempre dizendo. Em qualquer momento pode dar um tsunami aí em qualquer lugar do planeta. Que não seja a Ásia. Porque a Ásia já é de praxe. Principalmente na Indonésia dá um tsunami. Não é novidade falar que vai dar tsunami na Indonésia. Agora dizer que vai dar tsunami... Na América. Ali principalmente na América Central. Ali próximo ali é o Chile. A Venezuela. Porque ali é aquela região também que está tremendo demais. Porque ali tem uma falha geológica. Uma falha tectônica. Isso é o sono. Trabalho o dia inteiro hoje. Isso aqui, pessoal. Pra quem não sabe. Vou ter o prazer de explicar. Essas linhas... Essas linhas... Em azul são as placas tectônicas. Dá um exemplo. Isso aqui é o continente africano. Tá? O continente africano fica em cima da placa africana. O continente... Esse aqui já é o continente americano. Em azul aqui está o nosso querido e amado Brasil. Tá? Esse pontinho aqui sou eu. Esse pontinho vermelho. Bem em cima do Rio de Janeiro, ó. Aí, ó. Então, o continente americano com a Argentina, Uruguai, os países. Então, a América do Sul fica justamente em cima da placa sul-americana. Podemos observar que na Argentina, isso aqui é a Argentina, né? Aqui vem os países, né? Chile, Peru e tal. Aí que tem o encontro de uma outra placa. Que é o encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana. Tá? Logo essa junção aqui. Nossa, o Brasil está livre, porque ele está no meio. Então, essas placas ficam chocando uma com a outra. Então, é perigoso. Então, aqui essa área é uma área que... Vim e mexe, tem tremores. Vim e mexe.